O seminário é um seminário muito especial nesse momento, um momento em que vivemos um momento de crise e o agronegócio está em ascensão. Essa região sabemos que é uma região muito forte do agronegócio e também da exportação. A ZPE, as Zonas Livres de Exportação no Brasil, vem com esse contexto, industrializar aqueles produtos que são regionais, em especial aqui do Piauí, aqui nessa região a soja, os grãos e poder estar aí vendendo para o mundo todo, exportando, tanto também para o mercado doméstico como também para o mercado internacional.